Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mostrar o segundo vídeo explicativo da MetLimp. Hoje eu vou falar de álcool em gel. Álcool em gel, muitos de vocês acham que simplesmente um álcool dentro de um galão em gel, você pode utilizar para as mãos. Tomem muito cuidado. Aqui no galão, você tem que ler as letras miúdas, onde diz para o que serve essa aplicação. Ou ele tem que ter uma especificação técnica dizendo que esse álcool em gel é para as mãos e que seja 70%. Se você comprar um álcool em gel que não seja específico para as mãos, ou seja, ele não é um cosmético. Se ele não é um cosmético, ele não pode ser usado no corpo e muito menos nas mãos. Tá legal? Então, sempre leia o boletim técnico, ficha técnica, antes de comprar qualquer tipo de produto. Ainda mais o álcool em gel que hoje está salvando vidas. Tá legal? Fica aqui mais uma dica da MetLimp. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto